Graça e Paz, que a misericórdia de Deus permaneça sobre a sua vida. Este é o nosso Segundas 18, dando continuidade ao nosso projeto de pequenos grupos de estudos. E certamente você já começa a crescer, a saborear a palavra. Na verdade, este é o segundo capítulo, vamos dizer assim, o segundo momento do nosso Segundas 18 dentro deste projeto de pequenos grupos de estudos. Na semana passada, nós começamos a estudar sobre a nova criatura e quatro coisas que você precisa saber. Hoje, neste Segundas 18, nós vamos estudar sobre aquilo que você deve praticar na sua vida em Cristo, na sua nova vida em Cristo. Minha orientação, novamente, é que você pegue a relação de textos para a leitura diária, diariamente lendo esses textos para a sua vida devocional, seu crescimento espiritual. Minha orientação, agora, é que a leitura bíblica coletiva sugerida, aí abaixo do vídeo, também vocês façam juntos. Cada um pode ler um versículo. Importante todos terem uma Bíblia à mão, ou compartilharem com aquele que não tem. Porque a ideia não é da formação de pequenos grupos que esta reunião seja uma pregação. Eu vou falar aqui alguns minutinhos e depois vocês vão conversar, ampliar conhecimentos, compartilhar ideias e assim vamos crescer juntos. Então, você deve praticar diariamente. Primeiro, leitura da Bíblia. A leitura da Palavra de Deus vai lhe fazer crescer no conhecimento da Palavra, bem como na sua relação de fidelidade a Deus. No nosso segundo às 18, no segundo período, segundo mês do projeto de estudos de pequenos grupos, você vai aprender um pouco sobre como manusear a Bíblia como livro, para com isso conseguir se desenvolver melhor. Mas a importância da leitura diária da Palavra de Deus se dá pelo fato de Jesus ter dito o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo de número 8, e Jesus repete por ocasião da tentação no deserto, quando o diabo tenta induzi-lo a transformar pedras em pães. O salmista, no salmo de número 1, declara que o justo deve se guiar pela palavra, Portanto, uma coisa que você deve praticar é a leitura diária da Palavra de Deus. E aí, repito, nesse segundo às 18, abaixo do vídeo, tem uma relação de referências bíblicas para você ler a cada dia um texto específico, e com isso desenvolver o hábito da leitura da Palavra, e o salmo de número 119 diz assim, Então você deve praticar, primeiro, leitura bíblica diária. Segundo, você deve praticar vida de oração. John Wesley, um dos grandes evangelistas da história da igreja, ele era britânico, e ele diz que a oração é o oxigênio da alma. A oração é a ponte de comunicação entre a nova criatura e Deus. É manter a comunhão, a relação pessoal com Deus. Muito interessante observar, e aí vale um ponto para ser pontuado, que a religião estabeleceu para nós que a oração só funciona se você preparar um cenário, organizar um... todo um protocolo litúrgico, ajoelhar, fechar os olhos, colocar a palma da mão uma contra a outra. Eu não estou censurando nada disso, porque defendo a ideia que todo cristão precisa ter um momento seu, exclusivo com Deus. Mas quero lhe fazer perceber que a oração não tem que caminhar pela trilha da liturgia, da formalidade. Você pode conversar com Deus como conversa com um amigo. Abrir o seu coração para Ele. Sentar, ajoelhar, deitar, e conversar com Deus acerca das suas questões. Mas orar é necessário. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim, orai sem cessar. E aí se você procurar na sua Bíblia referências de oração, vai encontrar diversas referências que confirmam a necessidade nossa de termos uma vida de oração. Porque por meio da leitura da palavra e por meio da oração, nos mantemos próximos de Deus pelo relacionamento cristão. E isso estabelece, isso fortalece, consolida esse crescimento espiritual para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Deus pela transformação operada pelo Evangelho e a experiência do novo nascimento. Segundo as 18. Terceira coisa que nós devemos praticar diariamente, vida de fidelidade. Num mundo onde os valores morais e éticos estão sendo postos em pouca conta, onde as pessoas não valorizam mais a boa conduta, falo de regras de um mundo sem Deus, aquele que se torna nova criatura em Cristo precisa desenvolver a prática da fidelidade não para provar nada a ninguém ou para receber elogios de ninguém, mas para confirmar Deus em sua vida. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, dois pontos a serem conversados aí, Jesus diz, vós sois o sal da terra e depois ele diz, vós sois a luz do mundo. Significa dizer, como o sal, que o cristão em Deus é ponto de equilíbrio, é referência, é ponto de moderação. E como luz, ele é um referencial, porque para alguém que está perdido em trevas, um vasco de luz na escuridão certamente será guia. Então, precisamos praticar a leitura da palavra, precisamos praticar a oração e precisamos praticar a fidelidade. E a fidelidade será possível de ser vivida a partir de uma vida de oração e de uma vida de leitura da palavra de Deus. Quarto lugar, você precisa praticar diariamente, nós precisamos, eu preciso, comunhão com os nossos irmãos. Pertencer a uma igreja não é apenas, como querem alguns, ser religioso. A Bíblia Sagrada chama a igreja de o corpo de Cristo. Primeiro, aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12 até o 24, 26, Paulo está tratando da igreja como um corpo e ele diz que um corpo, embora tenha muitos membros, cada membro tem a sua função e nenhum membro é independente do outro membro. Paulo chega a dizer o seguinte, a mão, porque não é pé, não pode dizer não sou do corpo, porque cada um tem o seu devido lugar no corpo de Cristo. Então, congregar, se você é membro de um pequeno grupo, certamente faz parte de uma igreja, estabeleça o seu propósito, se envolva com esta igreja, use o conhecimento que Deus está lidando pela formação do pequeno grupo, pelo crescimento espiritual, para fazer com que esta igreja seja fortalecida pelo seu trabalho e pelo ministério e dons que Deus lhe disponibilizou. Aquela ideia de que não precisa fazer parte de igreja nenhuma para servir a Deus, é um termo que eu usei um dia desse num segundo às 18, os chamados desigrejados, eu não sei até que ponto essa terminologia é aplicável, mas ela com certeza não é aplicável para aquele que conhece a palavra de Deus e que entende que nós somos membros de um corpo. Hebreus 10 diz que nós não devemos abandonar a nossa congregação como é o costume de alguns. Então, querido, você precisa se comungar. Aliás, o projeto de pequenos grupos inclusive vai te ajudar a estabelecer uma relação fraternal mais contínua, mais presencial, a comunicação. Por exemplo, você pode fazer parte de uma igreja e de repente não conseguiu estabelecer uma relação mais pessoal com alguém lá. Mas você tem lutas, tem problemas, tem dificuldades. Na hora do desafio, você tem um relacionamento fraternal com os membros aí do pequeno grupo de estudos que você manda uma mensagem, ora por mim, preciso hoje de alguém clamando em meu favor, gente, vamos jejuar pelo irmão fulano. Tudo isso é importante para o fortalecimento do corpo de Cristo. como igreja. Então, você descobriu já que precisa praticar diariamente leitura diária, leitura da Bíblia, oração constante, vida de fidelidade e comunhão com os irmãos. Quinto lugar, para a gente concluir esses segundos às 18 e você começar aí a conversa no pequeno grupo, nós precisamos testemunhar de Jesus. Falar de Jesus para outras pessoas não é se tornar enjoativo, cansativo, é sempre que tiver uma oportunidade anunciar a Cristo. Atos 1,8 diz que nós somos testemunhas. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A palavra-chave do livro de Atos é testemunhar, ou seja, você pode convidar mais alguém para fazer parte desse pequeno grupo de estudos para o conhecimento da palavra, você pode no trabalho, na faculdade, na universidade, anunciar Jesus para alguém, você pode ter em mente palavras de Jesus que a Seara é grande e os ceifeiros são poucos, Marcos 9,35. Então, testemunhar de Jesus é parte do compromisso daquele que experimentou a salvação, o novo nascimento e se tornou nova criatura. Resumindo e concluindo esse segundo às 18, semana passada, você viu que todos os homens são pecadores, todos os nossos pecados são perdoados, nós nascemos de novo e fomos feitos filhos de Deus. Hoje, você viu que precisamos praticar leitura bíblica diária, oração constante, vida de fidelidade, comunhão com os irmãos e testemunhar de Jesus. Esse é o nosso segundo às 18, que Deus te abençoe. meu pedido, minha sugestão, compartilhe esse vídeo, baixe esse vídeo, distribui esse vídeo, marca teu amigo, teu colega, teu vizinho, teu conhecido, envia esta mensagem para alguém, com certeza, por meio do discipulamento cristão, do ensino básico da palavra, nós teremos uma multidão conhecendo melhor a Cristo, ao seu evangelho e o nome do Senhor sendo glorificado. Fique com Deus, fique com a gente, Deus te abençoe, boa semana, esse é o nosso segundo às 18.